A lição 35 é ternádeo simples, unidade de tempo é semínima, unidade de compasso é a mínima pontuada, temos vários acidentes de corrente, temos um fás sustenido logo no início, então, todos os fás são sustenidos. A tonalidade dessa lição é só o maior. Um, dois, três. 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 Um, dois, três.